Alô, 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 meu povo! Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Minha gente, daqui a pouco começa o Campeonato Estadual, né? Daqui a pouco começa o Campeonato Paranaense. Sei que muita gente não gosta do Campeonato Paranaense, mas, cara, eu curto o Paranaense por um motivo muito específico, assim, que é o momento que a gente consegue ver mais profundamente, consegue analisar mais profundamente os jovens, né? Em vários outros momentos a gente vê um Atlético muito receoso na hora de escalar esses jovens jogadores, na hora de escalar a piazada no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil. E é até curioso esse receio, porque no final das contas é um Atlético que tem muito sucesso com os jovens, é um Atlético que, historicamente, quando abre essas portas para a galera que vem da base, para o pessoal que vem de outros clubes e tem essa questão da prospecção, e tem essa questão de descobrir um talento ali, acaba dando muito certo. Então, eu que queria ver, eu gostaria de ver, ao longo de 2022, um Atlético acreditando mais nos seus jovens jogadores. Porque se a gente for falar de material humano, a gente tem muito material humano para utilizar, e, principalmente, agora a gente tem um cara que é especialista nessa transição. Se o Lazzarone não se adaptou à função de treinador da equipe sub-23, é tudo bem, é um grande auxiliar, não se adaptou a outra função, acontece. Mas o James de Freitas é um cara bem conceituado nessa questão de transição. Porque uma coisa é o futebol de base, outra coisa é o futebol profissional. Tem um caso muito interessante, que é um caso que eu fico muito de olho, que é o do Emerson. Um garoto talentosíssimo, mas é um garoto que depende muito da força física dele. Se você pegar os jogos do sub-20 do Emerson, os jogos do sub-17 do Emerson, você vê um Emerson menos soberano ali, sabe? Então, existe muita diferença nesse processo de transição, independente da categoria. Mas, voltando a falar de material humano, vejo um Atlético com muita coisa, muita coisa mesmo. Hoje, a gente tem jogadores mais consolidados, falando desse material humano. A gente pode falar do Abner, a gente pode falar do próprio Zeivaldo, a gente pode falar do Christian, a gente pode falar do Bissoli, a gente pode falar do Babi, a gente pode falar do Kelvin, que não deixa de ser um jogador ali bastante utilizado. O Jader teve suas primeiras oportunidades no principal. Você teve o Juninho tendo suas primeiras oportunidades no principal. Aí, jogadores que estão chegando, estão respirando esse primeiro momento ali, devem ter uma relevância muito grande ao longo do time, ao longo do Campeonato Paranaense. Em relação ao time sub-23, aí a gente fala do Rômulo, que é um atacante de muito potencial, já jogou Série A. O Daniel Cruz estreou na última rodada. O Pierre, que é um jogador que passou por seleção brasileira. Se a gente for falando aqui dos jogadores que têm muito potencial no Atlético, eu acho que a gente vai ficar falando a tarde inteira, assim, porque é realmente muito expressivo tudo que o Atlético tem lá. Aí fica a pergunta, o que falta para o Atlético oportunizar mais esses garotos, que em alguns momentos acabam ficando no banco, em outros momentos acabam sendo emprestados? Emprestados, tiveram alguns casos, assim, bastante curiosos em relação à montagem de elenco e às escolhas que foram feitas em relação a esses garotos, né? Porque a gente viu, já já, Reinaldo e Iago, que são três jogadores de velocidade, três extremos, três jogadores de um contra um, sendo emprestados para o futebol alagoano. E a gente ficou sem esse jogador de um contra um, esse jogador de velocidade ao longo da temporada. Aí você vai me falar, pô, Tiago, esses jogadores não estão prontos, esses jogadores não dariam conta de uma Série A. Tudo bem, mas, de verdade, eu vejo muito mais possibilidade desses jogadores ficarem prontos, desses jogadores se desenvolverem com a camisa do Atlético, dentro de uma estratégia de jogo do Atlético, frequentando o CT do Caju, desfrutando de tudo que o Atlético oferece para o jogador, e a gente sabe que é bastante coisa, sabe? Do que emprestado para outros clubes que, às vezes, a ideia é muito diferente. Por exemplo, o CSA. O CSA era um jogo extremamente de força física, um jogo intenso a todo momento, não era um jogo que combinava com o Reinaldo. O que acrescentou ao Reinaldo um empréstimo ao CSA? Eu confesso que eu não sei, eu não tenho ideia, sabe? Então, às vezes, é mais válido manter-se o jogador e o próprio Atlético ir desenvolvendo. Se o jogador vai ter menos minutos, vai, mas se, num momento de urgência, precisar contar com uma peça específica, você tem ali, sabe? Eu lembro do Reinaldo, em 2020, assim, quando o Autor chegou e viu nele um jogador de velocidade, um jogador de drible, um jogador que podia ajudar naquele momento e ajudou em alguns jogos, sabe? Então, eu acho que o Atlético deveria ter mais cuidado antes de liberar esses jogadores, porque é realmente muito habitual no cenário do futebol brasileiro essa questão do empréstimo, né? Em vários momentos dá certo. Você tem o caso do Léo Pereira, que deu muito certo. Vocês podem até lembrar outros aqui no chat. Deixa like, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante também, sabe? Me ajuda muito a gente aqui no canal, mas eu olharia com mais carinho, assim, porque se o Atlético começar a ter esse processo de ser sustentável em relação aos jogadores da base, cara, vai ser absurdo, assim, parar o Atlético, porque eu acho que o Atlético, ele já consegue prospectar muito bem. Se você for pensar, assim, quantos jogadores já vieram de outros clubes e hoje fazem parte do time sub-23, né? O Reinaldo veio do Criciúma, o Daniel Cruz veio do Bahia, o Pierre veio do Figueirense, você teve vários, pô, sei lá, milhões, assim. O Mingote veio do Novo Horizontino, deve ser emprestado, mas veio do Novo Horizontino. O Romulo veio do Maringá, tô tentando lembrar os jogadores, mas por vários e vários casos, o Raimar veio do Paraná, o Luan Patrick veio do Inter. Então, o Atlético busca pra realmente desenvolver esses jogadores, sabe? Então, chega o momento que essa prospecção, ela precisa ser potencializada ao ponto da roda girar, mas quando a roda gira, ela já manda direto pro profissional. Não adianta a roda girar e ficar emprestando, não ficar utilizando os jogadores que, querendo ou não, podem dar uma resposta, sabe? Então, acho que é ter um pouquinho mais de coragem. Obviamente, o Atlético tá ali no dia a dia e acaba acompanhando mais esses atletas, mas eu vejo pra 2022 uma chance enorme de a gente ter pelo menos 5, 6 reforços aí vindo do time de aspirantes. Vou tentar lembrar aqui quais eu considero que possam ser muito relevantes, assim, e também suprir necessidades do time principal. O Léo Ataíde, quem sabe, pode ser um jogador assim que faça um papel que o Atlético busca hoje no mercado, indo atrás do Douglas Borel, indo atrás do Danny Bolt. Você tem no Léo Ataíde um lateral direito construção, um lateral direito de muita habilidade, vem pra dentro a todo momento. Ele tem algumas semelhanças ali com o estilo de jogo do Marcinho. Quem sabe, não pode ser um nome assim que a gente vê, sendo esse terceiro nome da lateral direita, né? Evitando que o Atlético vá no mercado. Porque eu vejo essa questão do time sub-23, óbvio, potencializar jogadores, dar minutagem pra jogadores, mas também reforçar o time principal e fazer com que o Atlético tenha jogadores que deem uma resposta técnica e uma resposta financeira também, sabe? Porque o Atlético precisa dessa venda de jogadores pra se manter saudável financeiramente e pra se manter também competitivo dentro de um mercado, dentro do calendário do futebol brasileiro. Então o Léo Ataíde é um desses jogadores. Na zaga a gente tem várias e várias opções. Um que eu boto muito a fé é o Matheus Felipe, que veio do CSA, mas uma prospecção muito bem feita do Atlético. Um jogador de força física, um jogador que não é só brocutor, tem velocidade, tem habilidade, consegue bons desarmes a todo momento. Então o Matheus Felipe é um jogador que eu acredito muito que pode também, ao longo da temporada, ter minutos dentro de uma zaga do Atlético. É muito disputada também com o Fasson, com o Zé, com o Nico, com o próprio Halter voltando de lesão. O Halter também é um cara que eu gosto bastante. Você tem o Juninho, o Jader, que eu não vejo motivo de não estarem no grupo principal ao longo dessa temporada também. O Reinaldo é um jogador que especificamente eu gosto muito por ser um ponto associativo. É um jogador que a jogada dificilmente termina com ele. Ele sempre tenta olhar pro parceiro, olhar pro companheiro. É rápido, tem drible. O Daniel Cruz de muita velocidade, tem um contra um também. Força física é impressionante. Então eu acho que o Atlético pode olhar pras posições carentes do time principal e acabar vendo soluções no time sub-23, sabe? Quando se fala muito de mudança de patamar, é mais ou menos o que eu considero. Putz, o que é mudar de patamar? Pra mim, mudar de patamar é isso. Mudar de patamar, pra mim, é ser sustentável. Mudar de patamar, pra mim, é conseguir olhar pro time sub-23 e buscar soluções que dêem conta do recado, sabe? Em 2020, a gente conseguiu o Christian, que foi ótimo, sim, mas queria ter visto o Pedrinho, queria ter visto mais do Jajá. Temporada passada, eu acho que o Campeonato Paraná em Seguim que a gente fez não criou nenhuma demanda por parte da torcida. Putz, quero ver esse cara no principal. O cara que eu acho que poderia ter dado uma resposta muito significativa foi o Cauã que acabou machucado e já tá com o grupo principal também, o jogador que a gente não tem no grupo, de controle de jogo, de distribuição, sabe? Muito que a gente tá vendo do Carlos Eduardo, o Biro na Copinha, tem ali do Cauã, sabe? Então, é um Atlético que... Se conseguir esses cinco nomes, cara, eu vou dar um palpite aqui. Reinaldo, Daniel Cruz... Ai, cara, deixa eu pensar aqui, mais três jogadorizinhos que eu acho que possam dar uma resposta. O Pierre, mano, o Pierre me surpreendeu muito positivamente quando entrou contra o esporte. Tô até entrando no site do Atlético pra ver o grupo do Sub-23 aqui, cara. Obviamente, eu não vou citar a galera da Copinha porque eu acho que são muito jovens, né? O Biro, enfim... Aí você tem aqui o grupo de aspirantes, né? O Biro é muito jovem, o Danielzinho é muito jovem, mas vamos lá. Acho que esses todos têm condição de frequentar o time principal na temporada que vem. Por exemplo, Pedrinho. Pedrinho, muita gente já considera do principal. O Jader, muita gente já considera do principal. Sabe? Se você pegar hoje a lista de jogadores do Atlético no site principal, o time do campo tem o Eric, o Cittadini, o Cauã, o Christian e o Teran, que tá como atacante até. Sabe? Então, pô, por que o Juninho não pode ajudar? Por que o Jader não pode ajudar? Por que o Pierre não pode ajudar? Por que, enfim... O Pablo Cílios não pode ajudar. O que não faltam são situações. O próprio Dudu Scheid, que é um jogador de frente, mas também pode fazer um meio. Então, concluindo o vídeo. O Atlético tem material humano. O Atlético tem um cara hoje especialista em transição. O Atlético tem processo. Falta o Atlético desse passinho. Falta o Atlético fazer 2018, que eu acho que foi um ano que o time se reforçou muito bem, utilizando os aspirantes. Não virar um ano fora da curva. Virar, sim, a média em relação ao Atlético. Sabe? Então é isso, rapaziada. Tamo junto anões. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, 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 valeu.